Menina de Cabelos Longos Menina de Cabelos Longos Quero te levar pra longe No primeiro bonde a gente pode partir Quem sabe indo pro Recife ou então, Sergi A gente compra um jipe lá Ou direto pra Bahia Que eu tenho uma tia lá Pra só comer, beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Ei, ei, ei Menina de Cabelos Longos Quero te levar pra longe No primeiro bonde a gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Ei, menina de Cabelos Longos Quero te levar pra longe No primeiro bonde a gente pode partir Eu sei que no Nordeste tem Cabra da Peste No Norte tem faca de pó, de calor Mas vou levar cheio de bala Um três oitão na mala E um ventilador Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de Rainha e Rei Melhor que tudo que se imaginar Ei, menina Que vida boa a gente vai levar Melhor que a vida de Rainha e Rei Melhor que a vida de Rainha e Rei Melhor que tudo que se imaginar Mas pra só Pra só comer Beber, dormir E não pagar Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir Pra comer, beber, dormir E não pagar Ei, ei, ei Ei, menina De cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro bonde a gente pode partir Ei, menina Ei, ei, ei Menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro bonde a gente pode partir Ei, menina Ei, menina Ei, ei, ei Ei, menina de cabelos longos Quero te levar pra longe No primeiro bonde a gente pode partir Obrigado.